Oi pessoal, tudo bem? Sou Zé Marcos. Eu sou a Cristina. Zé, um assunto que está muito em alta hoje em dia é sobre o Ministro da Fazenda. Recentemente saiu o Joaquim De Vinha e entrou o Nelson Barbosa. Então acho que é muito importante a gente entender o que faz o Ministro da Fazenda. É um bom ponto, Cris. E antes de falar disso, só enfatizar que quando a gente fala de fazenda, Ministério da Fazenda, Ministro da Fazenda, a gente não está falando de propriedade rural. Não, agropecuária. Nada. Nem gado, nem hortifruti, nada. Na verdade, a fazenda tem sua origem no latim. A raiz da palavra é latina, que quer dizer coisas que devem ser feitas. Bacana. E fazenda, em português, quer dizer tesouro público. Então quando a gente fala Ministério da Fazenda ou Ministro da Fazenda, na verdade o que a gente está querendo referenciar é a economia e as finanças de um país. Ai, que legal, né, Zé? Mas assim, o que faz exatamente o Ministro da Fazenda? O Ministro da Fazenda, assim como todo o seu Ministério, é responsável pela formulação da política econômica de um país. Então tudo aquilo que a gente já vem falando nos vídeos anteriores, sobre economia e finanças, propriamente dita, passa pelo Ministério da Fazenda de alguma forma. Então, por exemplo, política monetária, definição de quanta moeda vai ter em circulação, controle da inflação, por exemplo, é de responsabilidade do Ministro da Fazenda, ou está sobre a alçada dele. Definição da taxa selic, é outro exemplo, a política cambial também está sobre a espera do Ministério da Fazenda. São decisões realmente muito relevantes para o nosso dia a dia, impacta o nosso dia a dia de uma maneira muito grande. Também o orçamento, né, Zé? Nossa, é verdade, orçamento público, que é um tema que todo mundo está debatendo hoje, nossa política fiscal também é sobre a alçada aí do Ministro. Assim como diversas outras atividades importantes, regulação do mercado financeiro, o mercado de crédito também, nossos preços, as tarifas públicas, a negociação entre países comerciais, econômicas, que nem sempre é algo fácil de se fazer, tem muitos interesses envolvidos, tudo isso passa pelo Ministro da Fazenda e pelo seu Ministério. Sem falar que o Ministro também é presidente do Conselho Monetário Nacional, né, que é o órgão máximo do sistema financeiro nacional. Exatamente, Cris, é isso aí. Ele ocupa só para empatizar a importância que o cargo tem. Então o cara tem que ser muito bom, né, para fazer tanta coisa. Ah, tem que ser, é uma... tem que ser um cara excepcional, tanto academicamente, né, o cara tem que ser muito bem formado, profissional, assim como profissionalmente, tem que ser uma pessoa muito respeitada, que consiga transitar entre empresários, investidores, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, para mostrar reputação, boa sinalização para o mercado, até para ter investimentos, né, Cris. E aí, além disso, também tem a questão política, né. Então ele tem que saber navegar entre diversos ministérios, tem que saber negociar com ministérios, negociar com o próprio presidente de exercício, com o Congresso, que é imaginador de cabeça, que é... Certo, porque muitas das medidas que o ministro adota tem que ser aprovada pelo Parlamento, pelo Congresso. Então é um trabalho muito exigente, imaginador de cabeça que o profissional não tem. Nossa, que irresponsabilidade, né, a pessoa tem que ser muito boa mesmo. Tem, tem. Quem sabe um dia a gente chega lá, né. Ah, já me fiz só dor de cabeça, Cris, acho que é melhor a gente ficar aqui fazendo vídeo, hein. Acho que sim, né. Continuar aqui no Financio 101, ajudando o pessoal de casa. Exatamente. Bom, acho que dá para ter uma ideia muito boa, assim, do que faz o ministro da Fazenda. É, dá para ter uma visão geral da importância que isso tem não só para o Brasil, mas para o nosso dia a dia mesmo. Com certeza, né. Então, se você gostou, curte o nosso vídeo e segue a gente no canal. Então, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.